A Fundação Gualferrais tem a missão de executar a estratégia de qualificação profissional para a população de Terezina através de cursos, palestras, seminários, workshops Por orientação do prefeito Doutor Pessoa, a gente procura fazer isso de forma ampla, descentralizada procurando cada vez mais dar acesso à população a essas atividades de qualificação profissional gratuitas Agora no período de férias, onde o ano letivo está de recesso ainda a gente não está perdendo a oportunidade de oferecer essas atividades de qualificação profissional A Fundação Gualferrais preparou 10 workshops de férias que serão ministrados nos nossos centros de capacitação e também em sede de entidades parceiras, visando dar oportunidade à população que deseja se qualificar cada vez mais São workshops que visam a especialização de alguns profissionais no sentido de procurar a sua vaga, a sua colocação no mercado de trabalho O workshop como desmistificando a entrevista de emprego, como se preparar para processos seletivos como elaborar um currículo atrativo, workshop de moda e vitrinismo Então são várias as opções para quem deseja se qualificar ainda mais nesse período de férias As inscrições são feitas presenciais no centro de capacitação do bairro Vermelha ali próximo ao mercado da Vermelha e lá no CSU do Parque Piauí Mas também você que está interessado pode procurar o Instagram da Fundação Gualferrais que é o Fundo Gualferrais, lá tem as informações sobre essas atividades mas também outras atividades que a Fundação Gualferrais está lançando agora nesse mês de janeiro como cursos na área de gestão, agente de portaria, balconista de farmácia que serão ministrados no centro de capacitação do bairro Parque Alvorada A maioria dos cursos são cursos de qualificação profissional básica O perfil é a partir dos 16 anos de idade, que tem toda a sua documentação Alguns cursos é critério, é o ensino médio completo mas a maioria dos cursos é a partir do ensino fundamental E aí communicantes aqui pessoas são cursos de liderança Vamos acabar com isso Você pode experimentar